Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Tem um caçador e um dos equipadados que diz hoje com você, o Napoel e o Yui. E vamos fazer um unboxing do PC Pichot, tá bom? Então vamos lá! Esse PC trouxe uma felicidade imensa pra gente, hein? Olha lá! A gente já experimentou os PCs, a gente já está treinando com os PCs, mas a gente guardou um PC pra fazer esse unboxing com vocês. Porque a gente tem que provar pra vocês e falar que esse PC é muito bom, porque, é verdade, sério, a gente treinou, muda várias coisas pra gente. Mesmo se você só joga a nível frijão, a gente pode jogar com outros jogos que precisam de bem mais memória, etc. Esse PC pra ser honesto é perfeito. Bom, galera, como o Pichot sabe que a gente é meio preguiçoso, eles já mandaram os computadores montados, então quase todas as caixas dos equipamentos estão aqui. Então a gente vai dar uma mostrada pra vocês. Começando pela placa de vídeo. Coisa mais importante dentro de um PC, se você é um gamer dependendo do jogo, mas também, se você jogar, tipo, pub, etc. Todo mundo sabe que esse tipo de jogo precisaria de uma carta muito boa. Isso é a carta que a gente está usando e a que hoje vai ter como reclamar, né? Muito bom! Com certeza! Boa pra caramba essa aí! E a gente tem aqui agora a placa de... placa mãe? Placa mãe! Ah, todo mundo sabe que todos os computadores vão precisar de uma. Isso é uma coisa mais importante dentro de um PC. Então a gente está usando essa placa mãe. Ah, não conheço muitas coisas sobre a placa mãe, mas... Ela vai fazer o trabalho de verdade, né? Dizem que é essencial essa parte, né? É bom que seja uma placa boa também. Só HD. Só HD. Só HD. 1TB. Ah, HD de 1TB. Se você está olhando vários vídeos que você não quer mostrar para sua mãe, coloque dentro disso. Opa! Opa! Não, vários vídeos sobre jogos, é claro. Porque isso é um PC gamer. Então, se todo mundo tem um Steam com vários jogos, todos os jogos vão dentro, tá bom? Só jogos. Claro, isso é muito importante. Ocula. É isso que você chama? É, é isso mesmo. Então acho que você está usando três. Acho que tem dois atrás e um para cima. Uma coisa assim. Acho que sim. Um, dois, três. Tudo isso urgente. Três. Alimentação. Isso, né? Pro supply. A gente chama de fonte. Fonte. Isso mesmo, gente. A gente está usando... Ah, 500W. 500W que a gente está usando. Tem que cuidar disso também. Muito importante de não pegar um... Como se chama? Fonte. Um fonte. Muito ruim. Porque um computador assim vai precisar de uma qualidade muito boa. E isso faz parte disso, né? Então você não pode ver porque a gente não tem mais que achar aqui. Mas a gente está usando um processador que também é muito bom. E um i7. I7, todo mundo sabe, tem vários. Mas o i7 também é o melhor processador possível. E a gente está usando isso dentro desse computador. Não tem mais que achar. A gente não pode mostrar o modelo. Desculpa. E também a memória RAM, que também não veio a caixa. Mas nós temos 16GB. Isso vai possibilitar ser... Fazer muito mais liso com as suas ações. Bom, e esse aqui foi o gabinete que eles mandaram para a gente. Um gabinete bem moderno, com várias entradas USB. Tanto a 3.0 quanto a 2.0. Também vocês podem ver que ele é bem espaçoso. Você consegue colocar todas as peças que você quiser. Isso faz muita diferença. Pô, desculpa. Mas tem uma coisa muito importante também. Que a gente esqueceu de falar até aqui. Que eu tenho certeza que quando você vai saber isso. Você vai querer comprar esse computador. Porque é uma coisa que todo mundo precisa. Quando você liga o computador. Tem uma luz vermelha dentro. É perfeito. Eu amo esse crescimento, meu Deus. A Xiaomi enviou também um certificado de qualidade. Dos equipamentos que eles mandaram para a gente. Então, isso garante que todos os equipamentos passaram. Por todo o controle, todos os testes. Para que eles estejam funcionando da melhor forma possível. Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer que a Pichal é um lugar confiável. Você pode comprar sem se preocupar nem um pouquinho. E só vou deixar você com muito orgulho de comprar um PC. Você pode colocar na parede. Aqui em cima da cama. Assim você vai ter ainda mais orgulho de ter esse monstro do seu lado. Tá bom? Boa, se não tinha isso, não tinha... Isso aí, gente. Tava um naponho de outro para apresentar esse computador do Pichal para vocês. Espero que vocês vão gostar bastante, como a gente. E lembra de uma coisa... É, galera. O ano meio que acaba para a gente aqui. A gente se vê em 2018. A gente vai ter certeza que o resto desses meses que tem nesse ano a gente vai treinar pra caramba. e voltar em 2018 forte. Tchau. Tchau. Tchau.